Presta atenção que o Delta, nosso querido supermercado Delta, vai agora presentear você com duas pizzas. Duas pizzas! Ai meu Deus do céu! A melhor pizza de pirescaba tá no Delta, meu amigo, minha amiga. É uma pizza de recheio. Ai, 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 ui, ui, ui. Que beleza! É uma delícia porque é Delta. Tudo fresquinho, selecionado pra você, meu amigo, minha amiga. Atenção! Primeiro que mandar, mandar um vídeo com a sacolinha do Delta. Neto, eu sou cliente Delta! O primeiro que mostrar a sacolinha, sabe a sacolinha do Delta? Vai ganhar, é o primeiro vídeo, hein? Vai ganhar duas pizzas! Oferecimento Delta Supermercados, vai retirar ali no Caxambu, viu? O pessoal do Caxambu, gente boníssima! Valendo! 9-9-1-4-1-10-48, primeiro vídeo que chegar, vai ganhar duas pizzas. Tem que ter a sacolinha Delta Supermercados, tá bom? Hã? Tem a foto, né? Deixa eu ver. Da semana passada, quem ganhou foi a Dona Edna. Ô, Dona Edna, olha lá! Com as duas pizzasas bonitas. Ô, beleza! Dona Edna! Ai, que legal! Olha aqui, olha o... Não, dá uma olhada na pizza, gente! Ai, que delícia! Ó, a Dona Edna pode levar pra casa, né? Ou se você quiser, você pode comer lá também, viu? Tá lá o gerente do Delta, tá lá a equipe, né? A supervisora que faz ali toda a parte de alimentação do Delta. Tem fome do quê? É uma delícia, é Delta Supermercado. Duas pizzas! Valendo duas pizzas do Delta Supermercado. O melhor supermercado em Piracicaba e região. Você me vê no Delta. Você me vê no Delta de quarta, de sexta e de domingo de manhã eu vou no Delta. Sabia? Eu compro salada, eu compro frutas, eu compro pizza. Aliás, ali também tem o macarrão, rapaz. É bom aquele macarrão no Delta, né, Tiagão? Eu mando pôr tudo, rapaz. Tudo o quê? Pode pôr, pode pôr, pode pôr. Faz o macarrão, vem com... Nossa, vem que vem caprichado, né, Brunão? Delta Supermercado. Chegou, chegou. Vai lá, vai lá, Maria. Chegou, Neto. O primeirão que mandou aqui, tava espertinho, hein, Rogério? Oi, Rogério, cadê? Tocou a linha do Delta. Aê, Rogério. Vai comer uma pizza, minha calabresa, minha portuguesa. Ganhou duas pizzas, meu querido amigo Rogério. Beijo pra vocês aí. Boa alimentação. Sabe por quê? Porque é Delta, gente. Põe a musiquinha do Delta. Põe o giro do Delta. Porque é Delta. Delta Supermercados! Qualidade e variedade Só o Delta tem O melhor preço da cidade O Delta tem também Economia de verdade Comprado o Delta Me faz bem Com o carrinho cheio As ofertas sem de cor Por isso que eu vejo O Delta cada dia melhor Delta Supermercados cada dia melhor Delta Supermercados cada dia melhor Estarta Ou婆 Ou婆 Ou?" Ou 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 Me faz bem E aí